O tema da progressividade dos impostos reais tem sido objeto de muito debate no Supremo Tribunal Federal. A ideia dessa dinâmica é exatamente explorar esse debate, de forma que os alunos possam ler os votos dissidentes e os votos diferentes em cada momento da evolução da jurisprudência no Supremo. Então, divide-se a sala em diversos grupos, de forma que um determinado grupo leia um determinado entendimento do Supremo numa determinada época e, portanto, num outro contexto social e num outro contexto jurídico, e um outro grupo leia outro entendimento do Supremo, que é o entendimento mais atual. A partir dessa leitura, que é diferente para cada aluno, é diferente para cada grupo, propõe-se um debate coletivo, de forma que os alunos se apropriem daqueles argumentos trazidos nos votos e se contraponham ao colega de turma. Nesse sentido, a sala ganha muito, porque é possível que se tenha uma visão ampla desse debate, dessa evolução jurisprudencial e o professor pode trabalhar as diferentes nuances dos votos, apontando então agora para a orientação atual do Supremo Tribunal Federal.